Então é assim, amorzinhos, o meu online já está a dar e está aqui para o debaixo. Estamos aqui com um porradão de queridas a assistirem e vamos então dar início à nossa venta de Natal a favor da ineficência. Oh, Banna, trouxestes coisas, mori, para vender, então vá. Trouxe, trouxe. Trouxe, acho fabuloso, acho, para vender. Ai, meu amor, que bom, e também. Estava empenteada esta mulher, hein? Estou. É Banna Trump, que é a minha convidada, também mandei vir. António Barisson, daquela, não pode? Olá, estou aqui, estou aqui. Cá, mori. António Júnior, esta mulher que é francesa, mandei vir. António Júnior, dente de piafim, onde é que ela está, que é uma mulher que é princesa. Espera aí, olha a realeza, olha a realeza. Princesa Diana, no fundo isto é o panteão nacional dos vaibos. Exatamente, oh, Dona Ivana, eu uma vez cantei no, cantei várias vezes no Trumps, isso era do senhor e do seu marido. O Trumps. O Trumps, sim. Não, não. O Trumps não é a maciça óbvia ou a transa-se estúpida? A parte, a parte. Isto não quer dizer nada, o malhão, não é? O malhão, é o malhão do que o malhão. Estou na salada da ferroteste. Pronto, chega a que for, pronto, oh Dona Ivana, eu também não te enerves com o homem. Não doem nada, se está a fazer a ferrita. Piafa. Manda-me a beijunha. Manda-me a beijunha. Vem aqui, bisu, bisu. Vem aqui o espírito natalício, o Teresio do Gravão. Até estava um terrenol à torre estacionado com umas renas, mas foi rebocado, porque ninguém pagou o parquinho. Mas agora, é tão aí, amigas. Não é tão gira. É agora, é agora. É agora, é agora, é agora. É agora, é agora. A princesa vai dizer a maciça. Espera aí, que a princesa vai falar. Eu acho que são muito giras a tradição portuguesa, que eles escondem todas as prendas de valor dentro dos livros. Até os cabazes de Natal estão dentro dos livros. Opa, oi, que é pior das políticas. É muito política, oi. Bem, vamos então, o ícone que eu iniciei. Onde a beijunha vai ser a chamada cabazada. Porquê? Porque aqui está um cabaz. Este é um modelo de cabazes de Alex, aqui da minha loja, que vem com uma garrafa de água, atenção, da torneira. O cesto naturalmente é pago à parte, não é, mãe? Uma garrafa da torneira. Oh, mãe, eu estava convencida que o cabazes fosse um bocadinho melhor. Quer dizer, podia depois um queijo, uma iogurta, uma garrafa de azote, uma caixinha de lítio, um bocadinho de hidrogênia. Não está-se a perceber, Vana? Isto tinha iguarias várias. O que é que foi tudo apreendido para PSPF esta manhã? Passou a cabazes com o IVA zero. Zero, com bocadinho, em fatura, não é? Olha, engraçado que estás me falando, isso é como uma livra que eu queria mostrar, meu rio, engraçado, que está à vida, também. Esta com a autógrafa custa mais 5 mil dólares. Com a autógrafa é 5 mil dólares. 5 mil. Mas também aceita o Iorios. O Iorios? O Iorios. Chama-se O Melhor Ainda Está Para Ver. Lidar com o Divórcio e Gozar Outra Vez A Vida. É quase um manual de autoajuda para os portugueses superarem separações dolorosas. Sei lá, como por exemplo, a Cristina Consique ou o Marcelo Procosta. Exato, é isso. Olha, pronto. E para fazer pandã, trouxeste o chamado parte de patins, não foi bonita? Não sou patins! Mas é para... Não, não, não sou patins! Não sou patins! Não, não sou patins! 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 Mas agora já não preciso delas! Não! Porque agora... O que é desloque, mh? É agora desloque, mas namuzinha. Limuzinha! Limuzinha é aqueles carros, né? Ah, enfim! Eu tenho uma limuzinha, me tacamiroída! Com 8 rodas! E quando as outras aclimáticas causarem uma novidade do gelo, vocês podem depois esquiar! Pelas ciclovias que vocês puseram de todo o ano! Pronto ou foi?